Se inscreve aqui no canal, depois você clica em gostei aqui embaixo Depois você ouve as outras músicas, certo? Macro, tamo junto, ouve essa que essa aí é foda Ô caralho, tô permitido? Ladies and gentlemen Ladies and gentlemen É o Biii Burila Azevedo Ferro de São Paulo não tem jeito Ei sete, oitaca nelas Faz oitaca nelas Essa menina, ela é safada Ela é pique de favela Taca nelas Ei sete, oitaca Oi taca nelas Essa menina, ela é safada Ela é pique de favela Taca nelas Ei sete, oitaca Nós banca, deixa forte, mas tem que dar a buceta Se brotar nada é R7 Cê tá fímica a buceta Nós é tribala marreta Caralho, meu Esse é o tribala marreta Esse é o tribala marreta Nós rouba, nós trafica Mas pode tua buceta Esse é o tribala marreta Esse é o tribala marreta Nós rouba, nós trafica Mas pode tua buceta É R7, filho da puta Bagulho é doido A gente taca, taca, taca compressão A gente taca, taca, taca compressão R7 tá tocando Esse moleque é putão Taca, taca, taca compressão Taca, taca, taca compressão Ô caralho, tô permitido? Ladies and gentlemen Ladies and gentlemen É o bi Burila Azevedo Ferro de São Paulo Não tem jeito R7, oi, taca nelas Faz, oi, taca nelas Essa menina, ela é safada Ela é pique de favela Taca nelas R7, oi, taca Oi, taca nelas Essa menina, ela é safada Ela é pique de favela Taca nelas R7, oi, taca Nós banca, deixa forte Mas tem que dar a buceta Se brotar nada R7 Cê tá fímica a buceta Anda a tribala marreta Caralho, meu Esse é o tribala marreta Esse é o tribala marreta Nós rouba, nós trafica Mas pode tua buceta Esse é o tribala marreta Esse é o tribala marreta Nós rouba, nós trafica Mas pode tua buceta É R7, filho da puta Bagulho é doido A gente taca, taca, taca com pressão A gente taca, taca, taca com pressão R7 tá tocando Esse moleque é putão Taca, taca, taca com pressão Taca, taca, taca com pressão Taca, taca com pressão Obrigado.